Talento sobra, artistas famosos e um destino trágico precocemente. Maldição ou não, a verdade é que para as estrelas da música, os 27 anos parecem ser uma marca difícil de ultrapassar. A história volta-se a repetir 41 anos depois. Uma jovem cantora branca com voz negra surge e desponta após o relato mundial e autodestrói-se publicamente, envolvida pelo canto mortal do álcool e das drogas. Só mudou o continente de origem a norte-americana Janice Joplin em 1970 e a britânica Amy Winehouse no passado sábado. Por mais incrível que pareça, ambas morreram aos 27 anos. Como assim também foram Brian Jones, dos Rolling Stones em 1969, Jimi Hendrix em 1970, Jim Morrison em 1971 e mais recentemente Kurt Cobain, dos Nirvana em 1994. Amy Winehouse é mais uma vítima da chamada maldição dos 27 que assola ídolos do rock desde os anos 60. Amy Winehouse apareceu para o mundo dizendo não, 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 para quem queria convencê-la a procurar uma clínica de reabilitação. Uma música rehab que foi um sucesso do álbum que a transformou numa estrela mundial. Alvo constante dos tabloides ingleses pela sua rotina de abuso de drogas, desentendimentos e escândalos conjugais com o ex-marido Blake Fielder-Seville, também viciado em drogas, Amy foi presa por duas vezes em 2008. Aliás, foi o seu segundo e último álbum, Back to Black, em 2006, que deu a consagração à cantora. Cinco Grammys e a imortalidade gravada numa voz única. Mas a sua vida, levada de forma tão autodestrutiva, fez com que esta londrina de 27 anos não mais conseguisse concluir um álbum de originais. Os últimos anos da vida de Amy Winehouse ficaram marcados por concertos inacabados, marcados por uma presença de palco tímida e pontuados por alguns momentos constrangedores, chegando mesmo a abandonar o palco por alguns instantes sem dar satisfações. Ainda no mês passado, a cantora britânica cancelou uma digressão pela Europa que inclui a passagem por Portugal, após ter sido veiada durante um concerto na Sérvia por estar aparentemente bêbada. Fica para a história um talento único, uma vida perigosa de aventuras e vícios e os números de cópias vendidas, quase 2 milhões em apenas um ano. A morte precoce da Amy Winehouse, aos 27 anos, junta-se assim a uma trágica lista de músicos que também morreram nesta idade. Não sobreviveu à fama e ao tremendo sucesso.